Autoriza o juiz. Lê batendo falta pro Flamengo. GOOOOOOOL! É do Flamengo! Aí a festa do Lê! A bola foi desviada, Gleger pulou pro canto direito, reveja. O Flamengo empata! Um para o Flamengo, um para o Guarani. Bola desviada pelo Marcelo Souza, Júnior. A infelicidade do Marcelo, inclusive porque o Gleger...